São cada vez maiores os índices de criminalidade dos bairros do município da Catumbela, causados maioritariamente por lutas entre grupos rivais. Desta vez foi o bairro do Cambambi, em que um jovem de 18 anos de idade foi arrastado, esquartejado e morto, em plena luz do dia, diante de familiares e amigos. O jovem deixou uma esposa grávida. Não tenho palavras, não tenho palavras. Desolada, a mãe do jovem clama por justiça. Os vizinhos que testemunharam a situação falam com detalhe a nossa reportagem de como tudo aconteceu. Os do Caputo entraram aqui para matar o Gino. Agora sim que nós tivemos esse ladrinho, eles já romperam, tiveram aquela porta, entraram aí, tiraram a peruca. Assim que nós falamos que vamos acompanhá-los, o Capete tira a faca, raspa na parede. Nós tivemos assim, travamos assim, eles foram. Não se pensava que eles foram, acabou. Então eles foram montar no local onde eles encontraram, eles arrastaram até na estrada. Eu ia até o hospital, falei que, então, que não vai dar, não vou no lubrido, não vou ao hospital, vou e ver. Aí encontrei a respiração deles, já era mesmo assim, fraco, já não encontrei que deu resposta também, ele acaba de morrer. Temos que chegaram, entraram a correr, queremos nobre, queremos nobre, hoje é o dia do nobre, vamos lhe matar. Assim que chegaram, outro bate nessa porta, outro bate aqui nessa porta, a prima também fecha a porta da portada, dentro de casa. Nessa altura, a família não tem recursos para custear a realização do óbito. O pai do jovem falecido clama por apoios e responsabiliza os jovens do bairro. Essa perda, isso até nos doeu muito, porque há dias ainda já tivemos o óbito, quase não acaba, acaba e vem mais esses problemas. Claro que a família tem que assumir essa parte toda, porque nós aqui estamos mal, não temos como a fazer. A situação no bairro não está nada boa. Os índices de criminalidade são muito altos, jovens sem emprego e muitos envolvidos no mundo do crime. Os amigos do jovem falecido pedem uma intervenção urgente da polícia, para que não hajam males maiores. Já tiraram o primeiro um, tiraram mais o segundo. Só falta o terceiro, vamos lhe meter emocionante, se é assim que eu te chamo, não colaborar. Aí todos os dias na estrada vão encontrar também corpos. Está vendo, vai encontrar corpo, porque nós nunca matamos ninguém, nós estamos a nos tirar. Depois nós é que vamos começar a tirar. Dino Calei, é ativista social, faz um apelo a uma maior aproximação das instituições do Estado aos cidadãos. É que, segundo o mesmo, a crise de valores no seio das comunidades suburbanas é muito grande. O que se passa aqui não por isso é rixa entre grupos de gangues, né? Dois grupos, três grupos, jovens que vivem nesta zona. Uns não vão ao bairro do Caputo, outros não vão ao bairro do Cambambe. E nesta situação despoleta essa crise de lutas entre gangues. Este jovem morreu por causa da briga de gangues, foi arrastado na rua, espancado, escortejado por um grupo de jovens que também não estava satisfeito com o comportamento dele. Se você vê, são jovens que aos 19 anos usam bebidas alcoólicas e não há como controlar isso aqui. E as famílias estão completamente desestruturadas. Os pais perderam o controle perante os seus filhos. E quando os pais perdem o controle, o Estado tem que tomar a situação. Por sua vez, o inspetor Pedro Chihuahle, porta-voz do comando provincial da polícia, diz ser uma situação preocupante. No entanto, garantiu ter a situação da criminalidade controlada no município da Catumbela. Esses relatos que nos traz a nós preocupam e nos chamam a atenção e temos-los para que a gente verifique e readecuie as nossas medidas lá. De recordar que nos últimos tempos têm sido recorrentes as brigas entre grupos rivais e que terminam em mortes. Numa altura em que o comando municipal da polícia na Catumbela tem apenas uma viatura.